Oi gente, seja bem-vindo ao vídeo, seja bem-vindo ao canal. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha manhã aqui de domingo, porque eu tô gravando hoje que é domingo, tá? Esse dia que eu tô gravando e vai pro ar na segunda-feira, né? Eu tinha falado pra vocês que eu vou aumentar os dias de vídeo no canal, porque uma seguidora pediu pra mim fazer mais vídeo. No começo eu colocava todos os dias, só que tava me cansando muito, depois eu comecei a colocar, acho que foi três. Aí eu fiquei só com dois vídeos por semana. E ela falou, faz mais vídeo e tal, então eu tô fazendo mais vídeo. Espero que vocês gostem, eu vou mostrar pra vocês como que é a minha rotina aqui de manhã. As crianças estão na igreja, tá só eu em casa, né? E eu vou mostrar pra vocês. A máquina já tá lavando, tá lavando um monte de roupa. Vou mostrar pra vocês o meu dia. O meu dia não, a minha manhã, como que é que funciona. Gente, tá aqui essa louça pra lavar, vou mostrar pra vocês. Vou lavar essa louça aqui, não tem muita. Aqui tá o peito de frango que eu já descongelei, pra me fazer pras crianças, né? Daqui a pouco eles estão aí. Tem arroz pronto, eu vou fazer só uma salada, vou fazer esse peito de frango. E a mesa já tá limpa. Usei essa suqueira ontem, vou lavar ela. Tá aqui as nossas flores. Já fui lá comprar flores hoje, pra montar junto com vocês aqui elas, ó. Tá aqui a nossa misturinha água, que eu já faço água, suco de um limão, açúcar e uma gota ou duas de candida, tá? Pra não dar bichinho, né? Nas flores, né? Então, gente, vamos começar. Vou deixar vocês aqui no tripé, pra vocês acompanharem eu lavando essa louça. O chão já tá limpo, só que eu só vou dar uma aspirada nele. O chão já tá limpo, só que eu só vou dar uma aspirada nele. O chão já tá limpo, só que eu só vou dar uma aspirada nele. O chão já tá limpo, só que eu só vou dar uma aspirada nele. O chão já tá limpo, só que eu só vou dar uma aspirada nele. Gente, já lavei. Vou colocar essas coisas ali na mesa. O chão já tá limpo, só que eu só vou dar uma aspirada nele. Gente, já limpei a filha. Fogão tá limpo. Vamos aqui fazer o nosso buquê. Primeiro, vamos logo aspirar aqui o chão. Vamos trazer vocês pra cá. Gente, se vocês querem escutando um barulho, é a máquina que ela tá lavando roupa. Vou dar uma aspiradinha rapidinho aqui, pra finalizar o vídeo. O guarda das crianças, tá uma bagunça. E eles vão arrumar pra eles chegarem, pra acabar de alcançar. Tchau. 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 da água gente tá pronta as nossas flores eu vou mostrar pra vocês olha gente vou mostrar pra vocês como ficou nosso arranjo olha coloquei aqui nessa jarra olha que linda tá aqui o prato de doce que eu usei ontem pra colocar o bolo do salatiel gente, quem não me acompanha me siga lá no instagram vocês vão ver o vídeo que eu fiz coloquei, arrumei a mesa decorei pro salatiel lembra que eu falei pra vocês que ele fez aniversário no dia eu não comemorei mas depois a gente comprou um bolo fiz uma mesa, meus filhos foi legal, meu esposo fez lanche e ele adorou então gente, esse aqui foi o vídeo a louça tá aqui pra me secar vou fazer a mistura agora vou mostrar pra vocês as condições desse quarto olha a bagunça quando chegarem eles vão almoçar e vão arrumar mostrar pra vocês a sala também eu preciso organizar esse aparador não sei se eu vou deixar ele aqui eu só mudo ele de lugar a piscina de bolinha da neta minha sala tá assim tem que arrumar gente, espero que vocês gostem do vídeo deixa seu like gente, esse aqui foi o vídeo essa é a minha manhã de domingo levar as crianças pra igreja vou na feira comprar flores volto, vou fazer comida vou lavar roupa né então gente, Deus abençoe vocês que Deus entre na vida de vocês grandemente Deus derrame saúde na vida de vocês gente, eu sinto de falar uma parte que Deus colocou no meu coração tá se você tá triste se você tá passando alguma coisa na sua vida que tá te trazendo tristeza tenha fé em Deus que tudo vai dar certo tá não desanime não desanime não deixe a sua fé morrer entendeu crê em Deus porque Ele vai te socorrer Deus é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia então quando a gente tá angustiado provado triste quem nos consola quem nos visita quem entra na nossa vida é Deus se Deus não fazer nada por nós ninguém faz então gente que Deus abençoe vocês grandemente que Deus entre na casa de vocês com poder e glória que vocês cumpram o desejo do coração de vocês Deus sabe o que vocês estão passando Deus sabe do que eu passo né cada quem passa de uma coisa ninguém é feliz 24 horas isso não existe então gente Deus abençoe vocês continue acreditando que Deus faz obra e Deus faz milagre todos os dias toda hora na nossa vida então gente deixe seu like compartilhe o vídeo se você sentir se você não é inscrito eu te convido se inscreva no canal tá bom você vai gostar gente esse canal tem tanto vídeo tanto vídeo tá tem tudo o que vocês pensarem então acho que algum vídeo vocês vão gostar tá Deus abençoe até o próximo vídeo Tchau Tchau